Música Tempo de abrir meus olhos assim Como alguém querendo entender O que se passa na mente de um cidadão Horas se tornam eternas pra mim E o sofrer corre solto sem rumo Desfim dos sonhos da minha nação Cada homem carrega em sua cruz É o peso estampado dos lábios Partidos de um filho esquecido da luz Sou o olhar da fome que hoje clama a verdade Um eterno esquecido descamisado Sou mais um pobre retirante Sobrevivo para o fim Tempo de ter meus braços no céu Como um cego de gente que hoje Vivem sargentas pedindo perdão Oras se tornam eternas pra mim E o sofrer corre solto sem rumo Desfim dos sonhos de cada nação O olhar da fome que hoje clama a verdade Um eterno esquecido descamisado Sou mais um pobre retirante Sobrevivo para o fim Eu quero o fim De tanta conversa enganar com promessas Põe na nossa cara Vamos retomar o pedido que é nosso Eu quero o fim A luz apagou-se e ficou uma miséria de portas abertas Deixas cantar o meu rito de fome que Deus sabe Eu quero o fim Há quem quer ter discernimento com a vida Limpando do olhar a retina cansada E perda Pelo que ver Eu queria que ia ser brasileiro Vivendo no sempre lutar Tempo de abrir meus olhos assim Como alguém querendo entender o que se passa na mente de um cidadão Oras se tornam eternas pra mim E o sofrer corre solto, sem rumo, despindo os sonhos de cada nação O olhar da fome que hoje clama a verdade Um eterno esquecido descamisado Sou mais um pobre retirante Sobrevivo para o fim Eu quero o fim De tanta conversa enganar com promessas Põe na nossa cara Vamos retomar o pedido que é nosso Eu quero o fim A luz apagou-se e ficou uma miséria de portas abertas Descantar o meu grito de fome, eu sabe Eu quero ser Lugar do sorrido, nas praças pisando descalço no chão Da minha pátria, oh irmão Meu crime é ser brasileiro Querendo, exigindo respeito e quem sabe justiça Há quem quer ter discernimento com a vida Limpando do olhar a retina cansada e ferida Pelo que ver Meu crime é ser brasileiro Vivendo no sempre lugar Tempo de abrir meus olhos Tempo de abrir meus olhos Tempo de abrir meus olhos Tempo de abrir os olhos Deus!